E não é que o Presidente da República vetou a exigência de nível superior para o cargo de técnico-judiciário? Mas calma lá, hein? Essa guerra ainda não acabou e nós temos ainda várias batalhas pela frente. Temos que ficar de olho. E aí, tudo bem contigo, né? Professor Fabiano Pereira passando por aqui com mais um vídeo para você que não aguenta mais essa vida de eterno candidato, de eterna candidata, que é passar no concurso de uma vez por todas. Então, toda segunda e quinta eu tenho um vídeo novo aqui no canal para você. Inclusive, se você ainda não se inscreveu, clique aí e se inscreva agora para não perder nada. Há alguns dias eu postei aqui no canal um vídeo comentando sobre essa exigência que foi instituída pelo Congresso Nacional da formação de nível superior para ocupar o cargo de técnico-judiciário em tribunais. E naquela oportunidade eu já tinha levantado a hipótese de essa exigência ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O que me surpreendeu foi o fato de que em ano de eleição a própria presidência da República vetou essa exigência que foi instituída pelo Congresso Nacional. Eu, Fabiano, não achava que iria ocorrer o veto pela presidência, não. Ano de eleição, né? Aí você já sabe, todo mundo quer me agradar todo mundo. É só uma festa, por isso que eu achava que essa situação seria resolvida lá no Supremo Tribunal Federal. Entretanto, essa guerra não acabou ainda. E eu quero só deixá-lo, deixá-la ciente de quais são as próximas etapas e de como eu agiria se eu ainda estivesse estudando para concurso de tribunais. Eu já sou analista, né? Judiciário da Judiciária em TRS. Não estou estudando mais. Mas se eu estivesse estudando, como é que eu me organizaria neste momento? Primeiro, você tem que entender que o Congresso Nacional ainda pode derrubar o veto do presidente da República. Eu, particularmente, acho muito difícil isso acontecer por parte do Congresso. Derrubar o veto do presidente nessa matéria, eu acho muito difícil. Por quê? Porque no próprio processo legislativo, na sessão em que foi aprovado esse projeto de lei, já houve essa discussão se seria constitucional, se seria inconstitucional, se deveria ser aprovado o projeto de lei ou se não deveria. Teve um próprio senador que deixou bem claro, né? Olha, para mim esse projeto de lei é inconstitucional, ele vai ser vetado. E mesmo assim, outros senadores decidiram aprovar, talvez para agradar a categoria que estava ali, naquele momento ali, né? Exigindo aprovação, aquela coisa. Então, a gente sabe como é que funciona a política, né? E ainda que o Congresso Nacional derrube o veto da presidência da República, então essa matéria ainda pode chegar lá no Supremo Tribunal Federal. E eu entendo que no STF as chances são muito, mas muito grandes de essa lei, se o veto for derrubado pelo Congresso, ser declarada inconstitucional. Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui é o seguinte, o que é inconstitucional não é a exigência de nível superior para o cargo de técnico. Não. Eu até particularmente acredito que é uma boa transformação, né? Você exigir uma formação superior para ocupar um determinado cargo público. O que está discutindo aqui é que o processo legislativo foi desrespeitado. Ou seja, quem deveria apresentar essa proposta de nível superior para cargo de técnico judiciário no Poder Judiciário seria o próprio Poder Judiciário, e não uma emenda feita por um parlamentar durante o processo de tramitação. Então é por isso que eu digo que essa guerra ainda não acabou. Nós vamos ter outros capítulos. Provavelmente esse assunto voltará a ser debatido no Congresso Nacional. Se é viável, se é conveniente, se é oportuno, exigir nível superior para técnico ou não. Só que aí é óbvio, né? Não vai ser uma coisa só rateira. Vai ser uma coisa bem no passo a passo, tramitando em respeito ao processo legislativo, tudo dentro da normalidade, projeto de lei apresentado pelo Poder Judiciário. Eu acredito piamente que isso voltará a acontecer. E até acredito que em breve nós vamos ter sim a exigência de nível superior para o cargo de técnico aprovada pelo Congresso. Na minha opinião, isso é apenas uma questão de tempo. Ô professor, então o ideal é eu aproveitar agora esses próximos concursos que estão vindo, concurso unificado TSE, e garantir logo a minha vaga porque eu só tenho nível superior. É, com certeza, né? O ideal é você se apressar, porque nos próximos meses a gente vai ter vários concursos de tribunais, de novo concurso unificado TSE, vamos ter ainda alguns concursos de TRTs, talvez tenhamos aí TRFs, então é bom aproveitar agora, porque eu acredito que mais cedo ou mais tarde a gente vai ter realmente exigência de nível superior para o cargo de técnico. E se você está perdido aí, perdido, sem saber como estudar, já percebeu que você não vai conseguir avançar sozinho ou sozinha, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha mentoria, viu? Na minha mentoria, a sua única função vai ser sentar e estudar todo o restante já comigo. Eu é que vou elaborar o seu planejamento de estudos, eu vou te indicar o melhor material didático de acordo com o seu perfil, eu vou dizer quando você faz revisões, quando você resolve questões, enfim, a parte mais burocrática, mais chatinha é toda comigo. E ainda vou acompanhar a sua evolução, hein? Então, se você quiser chegar numa prova de concurso unificado TSE ou qualquer outro tribunal com os 90% de acertos, é só clicar aqui, preencher o formulário, que em breve eu, com alguém da minha equipe, nós entramos em contato com você. Eu sei que tem muita gente que me segue aqui, que quando eu dei aquela notícia, né? Continuou firme e forte estudando. É, o professor falou que existem boas chances de essa exigência de nível superior ser declarada incondicional, então vou continuar estudando com gás, com sangue no zóio, porque eu tenho certeza que isso vai cair e o meu nível médio vai servir. Por outro lado, tem outras que começaram a chorar, se desesperar, ó, meu Deus, o mundo vai acabar agora, nível superior, eu só tenho nível médio agora, que vai ser de mim. Gente, é sempre assim. Tem uns que vão sempre reclamar, vão sempre chorar, vão sempre se vitimar, e tem outros que vão avançar, vão investir, vão se dedicar e vão conquistar os seus sonhos. É assim em qualquer área da vida. Um ponto que eu quero reforçar novamente é o seguinte, essa guerra não acabou. Então, se você nessas últimas semanas decidiu fazer um curso de tecnólogo e você não tem nível superior, se está tranquilo para você financeiramente, se está tranquilo em relação a tempo, cara, continue fazendo. Porque mais dia, menos dia, você vai precisar para alguma coisa desse curso superior. Então, não vale a pena. Não, já que não vai exigir agora, então eu vou parar de fazer. Só se estiver realmente complicado para você em termos de tempo, estiver apertado financeiramente, porque vai que isso muda de novo no início do ano que vem, sei lá, muda de novo e passa a exigir de novo, e aí vai para o STF, o STF não dá a eliminar e aquela lenga, lenga toda. Ninguém sabe o que pode acontecer. Cara, no Brasil, a vida do concurseiro é muito sofrida. A gente não pode confiar, não. A gente tem sempre que estudar pensando em todas as alternativas possíveis para implementar quando alguma coisa tende a dar errado no futuro. Espero, então, que você tenha ficado feliz com essa decisão, você que só tem o nível médio e está estudando. Para quem tem nível superior não vai mudar muita coisa, não, né? Vai mudar, sim, porque se exigisse nível superior, a concorrência seria muito menor. Ah, não penso assim, não. Eu não penso assim, não, sinceramente. Isso é, gente, não vamos preocupar com concorrência, não. Vamos preocupar em vencer apenas nós mesmos, fazermos o nosso melhor para chegar lá, garantir os nossos 90% e estar com a aprovação garantida. Vamos confiar na gente sem depender de terceiros. E se ainda assim ficou alguma dúvida, algum questionamento aí sobre esse projeto de lei, exigir de nível superior ou sobre a mentoria, pode postar aqui nos comentários, porque em breve eu passo aqui para responder a todos eles. Bons estudos, sucesso para você e a gente se vê em breve, toda segunda e quinta, às 18 horas, tem um vídeo novo aqui no canal.